Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de favoritos e tem uns 3 meses que eu não faço e eu também vi um comentário de uma leitora falando que queria vídeos mais longos então eu vou fazer um vídeo falando pra caramba e é isso, eu espero que vocês gostem Bom, eu vou falar favoritos de beleza dessas coisas, mas também vou falar favoritos de canal favoritos de música e favoritos de série então continue assistindo pra vocês descobrirem quais são os meus favoritos Eu vou começar com um produto que eu tenho gostado muito que é um da La Roche Antiqueda, uma noção capilar que você aplica no couro cabeludo quando seu cabelo tá limpo Ele é Antiqueda, aqui diz que aplicar uma vez por dia no couro cabeludo utilizar de preferência no cabelo limpo e seco uso externo O meu tá no finzinho, tipo, tá bem aqui, sabe? E eu tenho usado bastante e acho que tem dado uma diferença muito legal Ele é um pouquinho caro, mas eu acho que vale a pena se você não quer que seu cabelo caia porque o cabelo estava caindo muito então eu adorei e recomendo O próximo favorito é um perfume que eu comprei nesses últimos tempos que é o Euphoria eu acho que se fala assim, da Calvin Klein ele tem essa malagem super fofinha e ele é uma delícia ele é doce e... ah, eu não sei e o líquido dele é roxo, a embalagem é linda eu tô apaixonada por ele e ele dura, tipo, horrores na pele é... adoração, tipo, você passa de manhã de noite, você ainda tá de perfume então eu gosto disso eu adorei é... eu não comprei nenhum site específico a mãe da minha amiga viajou pra fora e trouxe e eu comprei Outro favorito que vocês já estão cansados de saber é o Brilha Brilha da John Frieda e, gente, ele acabou então eu acho que eu vou comprar o Full Repair de novo eu não vou comprar o Brilha Brilha porque meu cabelo está muito seco então eu vou voltar pro Full Repair mas eu amei eu recomendo muito os produtos da John Frieda porque eu adoro e foi favorito porque eu usei ele há muito tempo e voltei a usar esse mês e... ah, eu amei, gente eu amo esse produto o próximo favorito é de uma marca que foi uma descoberta é... da Nikvik a Nikvik, pra quem não sabe é distribuidora dos produtos da John Frieda no Brasil e eu conheci eles lá na Beauty Fair e eu ganhei uma mostrinha de uma máscara eu usei uma vez, mas tipo, eu amei que é pra cabelos severamente danificados e tem um cheirinho maravilhoso ele é bem grossinho a máscara e deixa um brilho lindo no cabelo e eu ganhei também essa mostrinha só que eu só tenho do condicionador agora também do... da linha de severamente danificados e gente, essa linha parece ser maravilhosa parece ser não é, porque eu já experimentei mas eu experimentei em tudo em miniatura então eu quero muito a linha normal, sabe? porque, nossa parece o Furupair da John Frieda eu amei sério, bem vale muito a pena investir nesses produtos é... gente, eu não tô ganhando nada pra falar da marca, tá? eu realmente gostei muito, 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 muito então em breve eu vou comprar um shampoo com o condicionador da máscara vou ter a linha inteira porque eu gostei muito o próximo favorito é uma palitinha de sombras que eu já tenho um tempão que eu ganhei do Patrick e eu quase nunca usava que é a World Famous Neutrals que é uma palitinha de cores neutras e eu uso muito sombras neutras no meu dia a dia e é muito bom porque parece um livrinho e eu adoro essa palheta eu sei que tem outras cores dessa palitinha e eu compraria com certeza outra e dura horrores, gente palheta na minha mão dura horrores e a pigmentação é boa também então vale a pena e eu usei muito, muito, muito esse mês o próximo favorito é um body splash sabe, só que ele é da Avon da linha Encanto é o Sedução na flagrância Amor a Champagne ele é muito cheiroso me lembra muito os body splash da Victoria's Secret é muito cheirosinho eu tenho usado ele com o euforia tipo, eu tenho revezado, sabe então, não é sempre que eu estou usando mas eu gostei muito, muito mesmo eu ganhei outros mas esse foi o meu favorito também da linha Encanto usei bastante o hidratante de baunilha aqui parece que eu não usei porque eu dei uma chacoalhada no hidratante mas eu usei até que bastante porque eu não sou muito de usar hidratante só quando eu sinto minha pele extremamente seca e eu comecei a sentir esse mês mas eu gostei muito o cheiro é muito bom gente, essa linha é muito Victoria's Secret, sério me lembra muito e quando eu ganhei, assim me dava um off que eu fiquei muito ansiosa para experimentar e é uma delícia hidrata super bem tem um cheirinho maravilhoso o próximo favorito é uma coisa que eu estava louca para testar assim, quando saiu a notícia de que a MAC ia lançar novas cores de batom eu fiquei tipo eu preciso eu necessito disso e eu comprei o Fashion Revival que é esse aqui que eu estou usando hoje ele é mate não é muito cinto mas é sequinho do jeito que eu gosto e ele parece muito com um grapple é tipo um uva roxo ah, eu não sei eu sei que ele é maravilhoso custa R$66 e eu quero a linha inteira mas infelizmente na MAC que eu fui os que eu mais gostava estavam esgotados então eu comprei o Fashion Revival na minha mistura estava o Fashion Revival o Pandermy e o Novelli Vogue esses outros dois estavam esgotados então eu só comprei o Fashion Revival e se você é do Rio de Janeiro e sabe onde tem uma MAC que venda esses dois por favor, gente deixa aqui embaixo e nessa linha Kylie Jenner eu... tô usando muito o batom da Natura Aquarela na cor 4 não sei se tem esse batom ainda porque eu tenho ele há muito tempo mas ele é tipo um nude e gente, não liga porque meus batons estão suaves porque tá um calor horrível aqui no Rio mas tudo bem esse batom também tem uma cor muito bonita bem Kylie Jenner então às vezes eu faço um misturinho e sabe pra ver se ficar mais parecido o próximo favorito foi um produto que eu testei também que eu ganhei na Perifé e eu quero muito esse produto full size que é o da John Peda o Luxurious volume que tipo é pra dar volume no meu cabelo porque meu cabelo não tem nada de volume e o sonho da minha vida é que se meu cabelo seja aquele de volumose sabe e eu comprei essa linha e eu achei muito 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 boa eu queria usar a Full Repair e essa linha sabe fazer não sei gente é porque é meio carinho John Peda aqui no Brasil né então eu não sei se eu vou comprar mas eu quero muito aqui tem um shampoo um condicionador e eu tô apaixonada pena que as amostrinhas acabaram e eu queria saber se vocês querem um vídeo de produtos acabados porque eu já vi rolando aí no Youtube eu gosto de assistir e eu quero saber se vocês também gostam de assistir o próximo favorito é um corretivo da Mary Kay o Yellow eu adoro esse corretivo eu lembro que há muito tempo eu tinha ido na casa da Kel e aí eu tinha testado e eu achei ele maravilhoso a cobertura tipo assim maravilhosa mesmo cobre tudo todas as suas olheiras e nossa ele é lindo e eu não sei porque eu fiz aqui agora e ele custa uns trinta e poucos reais e vale a pena porque ele é muito bom o próximo favorito é um blush ele é lindo 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 olha isso gente olha que maravilhoso ele é assim e abrindo ele fica assim e na verdade ele fica um rosinha bem suave apesar dessas outras cores aqui né e ele é baked ou seja ele é super pigmentado e nossa eu tô adorando é lançamento da Gucci então fiquem ligadinhos que já já vocês devem encontrar em perfumarias e essas coisas o próximo favorito é um favorito que eu já cansei de falar aqui no canal que é o BB Cream da L'Oreal o meu já tá no finalzinho porque eu uso ele todos os dias mas ele é muito bom ele cobre muito bem é claro que tipo se você tem muita espinha ou coisas muitas marcas ele não vai cobrir tanto mas a minha pele assim eu não sou de muita espinha essas coisas então fica a cobertura fica ótima é leve mas fica tipo super ok sabe cobre tudo 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 e olha eu adoro ele bom também que tem protetor solar é um dos fatores de eu gostar muito terminando eu vou favoritar um creme da Novex da Imelese que é que é tipo pra você aplicar três minutinhos no cabelo e ele é muito legal gente e ele nutre o cabelo e essa linha aqui foi em especial outubro rosa eu sinceramente não sei informar se vende acredito que venda sim só que numa embalagem maior porque eu acho que essa é miniaturinha e gente é muito bom ele hidrata dá brilho proteção térmica sedosidade ação antioxidante nutrição então é muito legal eu acho ele parecidinho assim o efeito do meu cabelo do Three Minutes Miracle e esse também é pra deixar três minutinhos então é bem legal então se vocês encontrarem por aí comprem porque o custo-benefício é ótimo sabe meus favoritos de beleza foram esses agora eu vou falar da minha música favorita do mês que foi a música Cool Kids da Echo Smith que é assim tipo I always try to be like the cool kids tá bom eu não vou mais cantar pra vocês porque não é mas é uma música muito legal e eu tô viciada as duas séries que eu mais assisti foram Fake Neat e Awkward são duas séries bem legais da MTV e agora que Pretty Little Arts tá em Atos eu tenho que substituir assistindo alguma outra série sabe e Fake Neat é super legal são duas amigas e uma delas se apaixona pela outra é bem interessante e Awkward é tipo série de high school sabe então é super legal eu recomendo eu vou favoritar o canal da Jenny do Footage Mais Uteis eu adoro o canal dela é muito legal ela é muito americana assim sabe o canal que eu vou favoritar também é o da Aline Peff que eu conheci há pouquíssimo tempo ela foi num mesmo evento que eu sobre vlogs e aí eu conheci e depois conheci o canal dela e é muito legal é super bem editado e eu também vou favoritar o canal da Paloma Tamiris que é uma fofa ela tem uma sobrancelha maravilhosa e lá tem vídeo se não ela preencher que nem ela faz e então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo então se vocês gostaram cliquem em gostei se inscrevam aqui pra ajudar a crescer o canal né e eu queria também pedir mais alguma coisa se vocês tem alguma ideia de vídeo comenta aqui embaixo porque eu quero fazer os vídeos que vocês querem assistir então é isso super beijo e até o próximo vídeo e aí For the love club For the love club